Nesse momento eu tenho uma grata satisfação em cumprimentar a todos vocês com a paz, a graça, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina pelos séculos dos séculos, o amante da nossa alma, aquele que nos ama e que seu sangue nos lavou de nossos pecados. É muito bom que se frise isso, né? Porque vivemos em dias, dias conturbados, dias trabalhosos, em que muitas coisas estão sendo anunciadas por aí afora, mas pouco tem sido falado de que Jesus Cristo, ele é aquele que verteu seu sangue na cruz para nos salvar de todo o pecado. Ele é aquele que desceu da sua orifugente glória, luz e majestade, para que pudesse ser comum de nós, né? Ter sangue, né? Corpo de carne, para que pudesse assim verter o seu sangue e que pudéssemos ser participantes de uma vida eterna, por ser o nome, por Jesus Cristo mesmo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Muito bem, eu quero louvar com o hino da Áraba Cristã de número 156, e quero também dizer que este hino, ele é muito bonito, muito marcante, né? Ele retrata bem aquilo que Jesus veio fazer por nós, né? O bom pastor Jesus, 156 da Áraba Cristã, mas antes eu quero também deixar aqui um versículo registrado no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 10, versículo 16, E o próprio Jesus falou, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então é isso aí, Jesus Cristo, ele com a sua voz, ele continuou e continua falando pela sua palavra que está viva entre nós, que ele ainda procura outras ovelhas que não estão no aprisco dele. Bom, de repente, né? Você pode ser ou conhecer alguma dessas ovelhas que ainda não estejam no aprisco dele, então eis o momento de agregarmos para que possamos todos juntos podermos ser participantes do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos e dos séculos. Amém? O bom pastor buscou-me, já longe do redio, e com ternura achou-me, raído, triste e vivo. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, O seu sangue restaurou-me a Deus, prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, E graça salvadora, protege-me do mal, o bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, Por seu sangue restaurou-me a Deus. É isso aí. Eu cantei a primeira e a quarta estrofe deste hino 756 da Arpa Cristal. E, bem, se nesse momento você puder ter gostado deste hino, Se você gostou da simples apresentação que eu fiz, você pode dar um like abaixo, Clicar naquele joinha assim, que gostou. Você pode também escrever algum comentário, mas também se você perceber que você ainda não está inscrito, Inscreva-se abaixo, clique na palavra inscrever-se abaixo, E você tornar-se um inscrito desse canal de vídeos para a glória e honra de Jesus. E mais, e você pode compartilhar com todos os seus contatos, tá certo? Vamos fazer valer essa frente massiva de propagação e difusão, Divulgação das coisas que são concernentes ao reino de Deus, Para a honra e glória de Jesus Cristo e para a satisfação nossa. Amém? Até o próximo vídeo.